O vexame de abelhas Deixa eu tirar aqui a câmera do pudim Só pra eu não ficar no meio do vídeo E a menina? Ah, é da orquestra, né? Que vestidinho lindo Nossa, que linda a animação Os traços Muito bonito Meu Deus, ela tá... Ai, esse eu não gosto dele, não Meu Deus, ela tá muito fofa Não me importo com nenhum Eu só quero ver A Danone Meu Deus, ela tá lá Tocando o triângulo Que fofinha Gente, ela focando o trianglinho Que coisa fofa Sim, mas relançaram isso aqui do nada Soltaram isso aqui do nada Sim Hum 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 Fala.